Olá pessoal, bem-vindos! A receita de hoje é desta maravilha, conhecida como rabanada ou torrada francesa. Fica deliciosa! Espero que gostem! Para duas rabanadas bem robustas, vamos precisar de 4 fatias de pão de forma, 1 xícara de chá ou 100 ml de leite, 2 ovos, 3 colheres de creme de leite, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colherzinha de café de sal e 1 colherzinha de café de essência de baunilha. Quem quiser fazer uma quantidade maior de rabanadas, é só aumentar ou dobrar as quantidades. Vamos reservar as fatias de pão e, em uma tigela, vamos misturar todos os ingredientes. A baunilha, pessoal, é opcional. Tem gente que não gosta da baunilha, então não coloca. Colocando bem pouquinho, não altera o sabor da receita e tira o cheiro do ovo. Misturar tudo. Em uma travessa, colocar as fatias de pão. Despejar um pouco da mistura. Juntar as 4 fatias, de duas em duas. Agora, é só despejar o restante da mistura sobre as fatias. Dar uma ajuda com a colher e observem que o pão já absorveu todo o líquido. Em uma panquequeira ou frigideira, colocar meia colher de manteiga ou óleo. Agora, vamos para o fogão. Fogo ligado, a manteiga já está derretendo, agora pode colocar os pães. Assim que começar a dourar a parte de baixo, pode virar. Vai virando até ficar no ponto ou na cor de sua preferência. O ideal é que fique bem dourada. Nossa rabanada já está pronta. Temos a opção de colocar açúcar com canela ou mel. Essa que ficou mais clarinha, vou colocar o açúcar com a canela. E essa que ficou mais tostada, vou colocar o mel. Vamos ver como ficou? Ficou deliciosa mesmo. Vale a pena fazer. Não ficou com gosto de ovo. Ficou suave. Macia. Inclusive, pessoal, o Natal que está se aproximando, é uma ótima opção. Nossa rabanada francesa ficou maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Conto com aquele joinha. Se puder, deixe um comentário. Se inscreva no canal. E até breve. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto